Na sessão da primeira turma do Supremo, hoje à tarde, os ministros decidiram adiar o julgamento de uma ação em que uma candidata questiona na Justiça o direito de tomar posse após passar em concurso público. Os ministros aguardam aparecer no Ministério Público para decidir sobre o caso. A autora da ação pede para que seja empossada no cargo de fiscal do trabalho, que já ocupa há 16 anos. O exercício temporário do cargo foi permitido por uma liminar. A decisão foi publicada no Diário Oficial em junho de 2000. De acordo com o advogado de defesa, a decisão da Justiça assegurou a nota obtida no concurso e a classificação, não tratando em momento algum da posse. Mas o STJ alegou que a administração pública não é obrigada a empossar todos os candidatos nomeados. O advogado ainda alega boa fé da autora que confiou na conduta da administração pública e do judiciário e que terá como consequência 15 anos de contribuição previdenciária perdidos. O subprocurador-geral da República pediu a análise do processo pelo Ministério Público e, por isso, o presidente ministro Dias Toffoli adiou o julgamento.